E aí pessoal, aqui é o Alex, eu venho fazer o review do LEMAX 2 X829 pessoal Acabei de retirar nos correios, foi taxado, ok Pessoal, o valor da taxa aí, R$190,00 mais R$12,00 dos correios, a taxa dos correios, tá? Ficou R$202,00 o total, R$202,58, beleza pessoal, comprei na Banggood, ok Eu vou abrir ele aqui para ver se está tudo em ordem, vamos já fazer um review para ver se está vindo certinho Porque o pessoal fala do problema de impressão digital, né? Então vamos testar aqui, né pessoal? Vamos abrir aqui Pessoal, veio bem embalado, tá? É, o plástico bolha que eles colocaram aqui, ó Tudo certinho Olha lá pessoal Que embalagem boa, hein? De plástico bolha Aqui no Brasil eu nunca vi Esse estilo de plástico bolha aqui, tá? Vou tirar devagarzinho aqui, ó Está difícil até passar aí Vou ter que fazer um rasguinho do lado do plástico bolha aqui, ó Ficou bem justo na caixinha Vamos do outro lado Eu nunca peguei um plástico bolha Desse jeito, pessoal Estou tentando tirar aqui e não sai, ó Está bem justo Vou ter que cortar aqui Ou rasgar aqui devagarzinho Eu queria até reutilizar esse plástico bolha Para que ela se fosse sem vídeo, entendeu? Bom, pessoal, aí, ó Consegui tirar, tá? Caixinha dele Tá? É assim, né? Que está de pé Pessoal, configuração dele, ó Da caixinha Não está dando muito foco, né? Não está dando foco aqui Bom, pessoal A câmera não está dando foco legal Pessoal, esse aparelho aqui Tem 64 GB, tá? De memória interna É o X829 Tem 64 GB De memória interna E 4 GB de memória RAM Ok? Ó, pessoal Vou tirar com cuidado aqui Ele é o dourado, tá? Olha lá, pessoal Tá? Pressão digital Vou fazer o teste daqui a pouco Vou ligar ele, tá? Ó, pessoal Aparentemente está em perfeito estado Vou ligar ele daqui a pouco Vamos ver o que veio aqui na caixa, né? Ó, pessoal Tirando a capinha Pessoal O que a Leco manda, tá? Fone de ouvido Provavelmente Olha lá, pessoal O adaptador Aqui embaixo Cabo do carregador Tipo C É reversível Tanto com o USB Como o tipo C aqui, né? Ponta As duas pontas Dá certo O carregador E o carregador turbo Aí, pessoal Tá? Aqui Essa ponta aqui Não teve como escolher, tá? Isso daqui é um kit da Leco Que eles enviam Bom, pessoal Não tenho o que falar Da É A embalagem Da Da Banggood Eles mandaram muito bem embalado Agora É testar, né? Pessoal Vou ligar o aparelho aqui Vou dar power nele aqui Aí, pessoal Tremeu aqui mesmo Acho que tá apertando errado o botão aqui Vibrou, né? Vamos ver se Essa parada aí é real Né? Disque que estão Que tá vindo agora Com a X829 Esse modelo aqui Tá vindo com a ROM estável 19S Que é estável, tá, pessoal? É Não precisa trocar, tá? Mas eu Eu vou testar aqui A impressão digital nele Mas eu vou trocar, tá? Eu vou colocar uma ROM Ah, COCO É COCO 92 Que é uma ROM bem estável Que muita gente tá indicando Vamos achar o português aqui, pessoal Português Brasil Que beleza, hein? Continue Ai, ai Região, né? Tailândia, Rússia Hong Kong China É, não tem Tem que colocar outros aqui Continue É Vamos passar essa parte Que depois que eu vou inserir o chip Ignorar Próximo Continue Feedback Continue Vou dar skip É, pessoal Lá eu cadastro A digital Vamos cadastrar já a digital Vai, pessoal Aqui, ó Ah, pessoal Deixa eu ver Ele tá sem película Aqui Por enquanto Ele não tá funcionando Impressão digital, tá? Ó Tô colocando aqui Nem sinal Vamos ver aqui Padrão Colocar um N aqui Tá com a película de plástico Que tá horrível Colocar duas vezes Confirmar Ah, agora que tá Que é pra colocar a impressão Ó, pessoal Aparentemente funcionando Ele é um pouco Ele é bem mais lento que o Zuc Z2 Que eu tenho o Zuc Z2 aqui Eu tô filmando pelo Zuc Z2 Tô colocando aqui Mas aparentemente funcionando Tá? Ó Depois eu desabilito Porque eu não gosto de usar isso aqui Aí eu vou colocar Cuco 92 E Aí sim Pessoal Eu vou Deixa eu aumentar o tamanho, né? Como ele é grande Dá pra deixar bem grande A texta aqui Standard Zoom Standard Standard Aqui Use News Smartphone É Como novo Terminei aqui, pessoal Aí, pessoal Arruma aí, ó Português Bonitinho Sobre o telemóvel Está no Android Está na Eu e Olha lá 5.8 16S Estável, tá? Você quer vir com a 19 Mas Independente Eu vou colocar depois A Cuco Aqui Que é baseada Na 23S É Não posso esquecer Também de Pra trocar ROM Tirar esse negócio De impressão digital Que pode dar problema, né? Mas, pessoal Está funcionando Vamos desligar aqui, ó E vamos lá Na impressão digital Pra ver Olha lá, pessoal Eu não sei se tem pessoas Que dá azar De vir sem A impressão digital Funcionando O meu Está funcionando normal Mas, pra evitar Futuros problemas Que nem muitos falam Que o sistema Pode ser que faça parar Posso parar A impressão digital Dele Eu vou trocar a ROM Depois eu mostro Como eu trocar a ROM Aí, tá bom, pessoal? Falou Um abraço